Eu fico indignadamente aqui Te admirando, Senhor Quão tamanha é Tua glória E quão imenso é Teu amor E eu não me conformo E eu não consigo entender A grandeza da Tua beleza Quero Te conhecer Deus, Tu és imensurável Tu és incomparável Nenhuma palavra poderá Te descrever Em lugar nenhum existe E qualquer um que insiste Não consegue entender De que tamanho é você Céus e terra passarão Mas Tua palavra reinará Tua graça e imensidão Todo olho verá Céus e terra passarão Mas Tua palavra reinará Tua graça e imensidão Todo olho verá Deus, Tu és imensurável Tu és incomparável Nenhuma palavra poderá Te descrever Em lugar nenhum existe E qualquer um que insiste Não consegue entender De que tamanho é você É...